Ela partiu, partiu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela partiu, partiu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Se souber onde ela está, digam-me, eu vou lá buscá-la Pelo menos telefone em seu nome, me dê uma dica, uma piscicista Ei, nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela partiu, partiu 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 e nunca mais voltou Se eu soube essa onde ela foi Irei atrás, mas não sei mais Em direção Várias noites eu não durmo No céu estou cansado, patoado e exausto E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela partiu, partiu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Se souber onde ela está Diga-me, eu vou lá buscá-la Pelo menos telefone em seu nome Pelo menos telefone em seu nome Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu e nunca mais voltou Eu vou lá buscá-la Eu vou lá buscá-la Eu vou lá buscá-la Se inscreva no canal.